Música TV Assembleia, a TV do nosso povo Música Olá, boa noite, está no ar o programa Questão de Ordem Bem, o nosso tema de hoje é o direito das pessoas com deficiência Porque foi realizado exatamente ontem, quinta-feira e hoje, sexta-feira O primeiro congresso dos direitos das pessoas com deficiência Uma promoção da Ordem dos Advogados do Brasil, secção aqui do Ceará O congresso aconteceu no auditório da Escola Superior da Magistratura aqui do Estado E contou com a presença de especialistas Foi aberta, inclusive, e teve a presença do presidente da Ordem O doutor Valdetário Monteiro E, inclusive, a palestra de abertura foi proferida pelo vice-presidente Da Comissão Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência Da UAB Nacional, o doutor Joaquim Santana Neto Durante o evento, inclusive, a AMC Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania Realizou credenciamento para a utilização das vagas especiais dos estacionamentos Isso é um tema muito atual, porque o mundo todo debate a questão da acessibilidade Às vezes a gente liga a televisão e vê cidades do mundo já plenamente acessíveis O que não é o caso das cidades brasileiras, infelizmente A cidade de Fortaleza, ela passa por um processo de transformação Mas está longe ainda de ser uma cidade acessível A gente vê, por exemplo, cidades da Europa Até megalópolis, como a cidade de Nova York Já praticamente, totalmente acessível Mostrando que é possível você dotar uma cidade Por mais complexa que seja ela De programas de acessibilidade Para garantir ao cidadão portador de deficiência A capacidade de transitar De passear De usufruir Dos espaços da cidade Afinal de contas, a cidade pertence a todos E não somente às pessoas Que não têm alguma deficiência Todos Que moramos numa cidade Que pagamos imposto Merecemos usufruir delas Esse é um debate muito importante E é o tema de hoje aqui do Questão de Ordem Eu estou recebendo aqui o doutor advogado Ele é advogado Ele é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Das Pessoas com Deficiência da UAB Ceará O doutor Fábio Holanda Ele está aqui comigo É com ele o Questão de Ordem O doutor Fábio, obviamente, é graduado em Direito Ele é bacharel em Segurança Pública Pela Academia de Polícia Militar General Edgar Facô Ele tem especialização em Direito e Processo do Trabalho Lá na Unifor E também é especialista em Perícia Criminal Ele é assessor jurídico, doutrinador, escritor, professor e instrutor em Direito Ele atua na área do Direito, do Processo do Trabalho Direitos Humanos, Direito Constitucional Direito das Pessoas com Deficiência E Vulnerabilidade Social E ele, como eu disse, é o vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência Está no ar o Questão de Ordem A partir de agora você pode interagir com a gente Utilize-se das nossas redes sociais Você pode interagir com a gente, conversar com a gente, com a nossa produção Deixar recados, fazer comentários, críticas, apontar sugestões Sugerir, inclusive, temas para futuros programas que vamos realizar aqui na TV Assembleia Você pode usar também o nosso endereço eletrônico que está aí no seu vídeo Doutor Fábio Holanda, é um prazer revê-lo O senhor que já esteve aqui no programa, tudo bem, Fábio? Tudo bem Tranquilo? Prazer enorme também estar aqui retornando à TV Assembleia Para um novo debate, um novo tema Que legal Olha, Fábio, eu abri aqui o programa dizendo que a cidade é de todos Todos nós merecemos e temos o direito de usufruir das cidades A OAB faz muito bem quando estabeleceu uma Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência E eu disse aqui que cidades bem maiores do que a nossa, bem mais complexas, já são completamente acessíveis Se você tem aqui Nova York, Londres, Tóquio, quer dizer, o Brasil ainda, infelizmente, existem cidades hoje bem mais acessíveis Você veio para Curitiba, uma cidade muito acessível Fortaleza melhorou muito, mas ainda está distante Essa é uma questão nacional, não é isso? Parabéns pelo Congresso que a OAB realizou ontem e hoje Mas eu queria, antes da gente se deter nos temas propriamente do evento Que você fizesse uma rápida avaliação sobre os problemas que vivenciamos aqui na nossa cidade Afinal de contas, moramos numa cidade, não é? E nós aqui moramos na cidade de Fortaleza, Fábio Quais são os grandes problemas para que a cidade de Fortaleza Ela possa ser uma cidade plena de direitos para as pessoas com deficiência? Olha, Renato, é um prazer enorme, mais uma vez Estar aqui retornando à TV Assembleia Falar sobre acessibilidade é um tema que eu me sinto até confortável Porque é uma luta constante Eu, por exemplo, que contraí uma deficiência Sofri um acidente de trânsito Eu era oficial da Polícia Militar E a partir daí Foi um acidente, não foi? Foi um acidente E a partir daí Eu acabei ingressando nesse mundo novo Conhecendo Faz quanto tempo, Fábio? Já faz oito anos Oito anos Oito anos E aí, sendo apresentado a esse mundo novo Onde a gente acaba vendo as coisas em cima de uma cadeira de rodas A gente acaba se deparando com esse tema da acessibilidade Vendo aqui, na verdade, o principal problema Para a mudança realmente ocorrer É a mudança de cultura É quando a gente se coloca no lugar do outro E a partir daí A rampa deixa de ser um mero projeto arquitetônico Para ser o normal Não é não preparar as nossas casas para nós mesmos Mas sim para as pessoas que vão nos visitar Quando ocorrer essa mudança de cultura Eu acredito que a gente vai poder falar em acessibilidade realmente plena Porque a ideia até mesmo do conceito de pessoa com deficiência É tentar mostrar que a deficiência não está agregada à pessoa Mas na interação desta com o meio E que no momento em que essa deficiência entre pessoa e meio Deixa de ocorrer A deficiência some E as pessoas passam a ser iguais com ou sem deficiência Bom, a cidade de Fortaleza tem melhorado Mas ela está muito distante Por exemplo, recentemente eu fui no centro da cidade E eu fiquei observando Eu vi uma reportagem mostrando, por exemplo, aquelas calçadas próprias para os deficientes Visuais O centro da cidade é um caos para quem é deficiente É um caos O deficiente Aliás, é um caos até para quem é uma pessoa, entre asas, normal Circular no centro Porque é muito caótico Para transitar Você tem que, a vez por outra, inclusive disputar espaço com os carros Literalmente no asfalto Imagine para alguém que está na cadeira de rodas Imagine para alguém que tem deficiência visual É um negócio absurdo Você vê cidades por aí Nova York, por exemplo Eu vi uma reportagem sobre Nova York Impressionante como a cidade abraça as pessoas As pessoas abraçam É como você diz A deficiência é essa relação de desnível, de desigualdade Quer dizer, e nós estamos longe ainda Embora a gente evoluiu A gestão atual A própria gestão anterior da prefeita, Luiziane E algumas calçadas Mas ainda é pouco, não é, Fábio? É muito pouco Na verdade, as obras de acessibilidade Elas têm que ocorrer Sob uma perspectiva curto, médio e longo prazo Não adianta a gente discutir uma política pública tão complexa Porque quando a gente fala de pessoas com deficiência Existe uma intenção de resumir a complexidade do ser humano na deficiência Eu até às vezes brinco com alguns amigos Que a gente vai andando à rua E quando alguém vê uma rampa Para e diz Olha, Fábio, vai lá, tem uma rampa Como se a rampa fosse o símbolo da minha felicidade E na verdade não é Às vezes eu estou passeando porque eu estou indo no shopping Ou vou ao cinema O objetivo não é passar pela rampa Ali é apenas um meio de acesso E as pessoas têm essa tendência Hoje, atualmente, houve uma discussão Eu noto que a sala de cinema Você falou aí, cinema, vai ao shopping Elas hoje já estão bem mais acessíveis do que eram É, existe Infelizmente o nosso país é um país legalista Isso faz com que as pessoas só queiram fazer as coisas com lei Não pelo sentimento de cidadão Mas sim pelo sentimento da lei em si Até recentemente foi aprovada a nova lei brasileira de inclusão Eu já queria que você falasse sobre isso Pronto, e os vetos da presidente Dilma Que foram agora recentemente Ressalvados, não foram derrubados Foram mantidos Alguns foram mantidos Vetos com relação à lei brasileira de inclusão Acabaram até dificultando esse processo De acessibilização, vamos dizer assim De todas as cidades Um veto muito importante foi o veto do desenho universal Que obrigaria todas as edificações Que forem construídas daqui para frente Que elas gozem, independente de serem privadas ou públicas Todas elas gozem desse desenho universal Dessa acessibilidade plena E ela vetou, foi a presidente? Foi, infelizmente E o veto foi mantido, infelizmente Foi mantido Porque na realidade o que a gente sabe É que há um lobby muito grande De empresários Tudo é econômico É Na verdade eu não consigo entender Porque para mim a matéria-prima é a mesma Mas existe esse lobby grande Com relação a alguns itens da lei brasileira de inclusão Que infelizmente fizeram com que ela não fosse aprovada plenamente E fala então da lei aí, Fábio Vamos falar, aliás a palestra de abertura Do evento Foi sobre isso Foi sobre isso O doutor Paulo Francisco Barros Ponte Doutor Valder Taro Monteiro Doutor Aliduína Carneiro Doutor Vanilo Cunha Carvalho Filho Doutor, o prefeito Enfim, nova lei brasileira de inclusão Foi o doutor Joaquim Santana Neto A mesa, quer dizer, enfim Muitas autoridades aqui Me fala, essa lei Ela é boa Embora você já tenha feito a ressalva Que a presidente vetou importantes dispositivos Infelizmente Que deixaram lacunas na legislação Embora não é a legislação Que vai salvar as nossas vidas Nós estamos no Brasil Tudo que quer ser resolvido pela lei Às vezes Até alguns juristas Avoram de que o direito vai resolver Claro que isso não é verdade O direito não vai resolver Todos os problemas Você sabe muito bem, né Fábio? É, é verdade Mas me fala da lei A lei brasileira de inclusão Eu até ministrei Nesse congresso Eu ministrei a palestra Sobre o princípio constitucional Da acessibilidade Isso Que foi exatamente ontem, né Quinta-feira Exatamente E aí nós discorremos um pouco Sobre essa questão Da acessibilidade Mas não foi hoje, né Hoje de manhã O princípio constitucional Da acessibilidade Isso, exatamente E aí nós tivemos a oportunidade De discorrer Sobre essa questão Da acessibilidade Enquanto princípio Porque até então Até o surgimento Da Convenção Internacional Dos Direitos da Pessoa com Deficiência Convenção essa Que foi ratificada Pelo Brasil O único tratado De direitos humanos Que obedeceu O rito constitucional Para se enquadrar No status constitucional Foi essa convenção Que trata sobre os direitos Da pessoa com deficiência Então quando nós falamos De acessibilidade Após a convenção Nós estamos falando Em princípio constitucional Isso é muito importante Porque antes da convenção A acessibilidade Era tratada por lei Por um mero artigo de lei Que tentava Descorrer ou delimitar Os alcances da acessibilidade A lei brasileira De inclusão Ela veio permeando Esse sentimento De pós convenção Essa convenção Foi aonde Fábio? Foi O Brasil foi signatário Desse tratado O Brasil foi signatário Desse tratado Isso É uma convenção importante Porque ela traz Em seus artigos Vários dos princípios Que devem ser recebidos Pelo Brasil Pelo Brasil Apesar de uma norma constitucional Geralmente ser programática A convenção dos direitos Da pessoa com deficiência Em alguns dispositivos Ela é taxativa Por exemplo Há a eficácia plena Da disponibilização Dos serviços Em braile Serviços de intérprete De libras De cão-guias Por exemplo Serviço de auxílio Por animais São alguns dos itens Que estão dentro Do artigo Que trata sobre acessibilidade Que gozam De eficácia plena Porque não dependem De nenhum tipo De regulamentação De nenhum tipo De normatização Do Estado Membro Que foi signatário Deste tratado internacional E dentro Dessa seara Surgiu A lei brasileira De inclusão Que fazia Essa transição Entre as leis Antes da convenção Com a legislação federal Pós convenção E enfim Foi uma discussão Muito ampla Passou muito tempo Recebendo sugestões Da sociedade Dos segmentos E infelizmente Alguns itens dela Não foram aprovados Mas ela é muito importante Porque ela agregou Muita coisa Que antes era Era tido Eram direitos conquistados Apenas por uma discussão judicial Ou um trâmite judicial Como por exemplo Hoje nós temos O auxílio inclusão Que viabiliza A inserção Da pessoa com deficiência No mercado de trabalho Isso foi Um grande passo Outros itens Muito importantes Quando a redefinição De conceitos Antigamente O que é Pessoa com deficiência Geralmente as pessoas Perguntam E um dos questionamentos É como eu devo Lhe chamar Como é seu nome Eu até costumo Fazer uma brincadeira Nas minhas palestras De chamar A autoridade De um nome diferente Daquele que ele Realmente é A pessoa Não deixa A pessoa É um indivíduo Não perto Porque anda Numa cadeira de roda É fulano e tal O cadeirante Isso não é adjetivo De ninguém É fulano e tal É porque as pessoas Não entendem direito O conceito E acham que por conta disso Pode chamar De qualquer jeito Mas até o nome Pessoa com deficiência É o nome vindo Desse movimento Internacional Que foi agregado Pela convenção De propositalmente Mostrar que você É pessoa E que por trás Dessa pessoa Há uma deficiência Que você pode Estar com Ou estar sem Dependendo de como Você interaja Com o meio Fundamentalmente Você é uma pessoa Claro Fundamentalmente É uma pessoa Bom, eu estou aqui Com o Fábio Holanda Ele é vice-presidente Da Comissão de Defesa Dos Direitos das Pessoas Com Deficiência Da UAB Ceará A Ordem dos Advogados Do Brasil Secção aqui do Ceará Promoveu ontem Quinta-feira e hoje O primeiro Congresso Dos Direitos das Pessoas Com Deficiência Foi realizado Dia 24 Ontem portanto E hoje Dia 25 Lá no auditório Da ESMEC Que é a Escola Superior Da Magistratura Do Estado do Ceará Ele é meu convidado Hoje aqui no programa Vou fazer um rápido intervalo E a gente volta já já Falando mais Sobre direitos Das pessoas Com deficiência Aqui no Questão de Ordem A gente volta já Invertível Mutirão de Negociação Fiscal Para você quitar impostos atrasados 100% de desconto em juros e multas à vista E até 120 meses Para você parcelar seus impostos estaduais E os impostos municipais Em até 24 meses Você resolve tudo na hora Aproveite Mutirão de Negociação Fiscal De 24 a 30 de setembro No Centro de Eventos Iniciativa Governo do Ceará E Prefeitura de Fortaleza Em parceria com o Tribunal de Justiça E o Conselho Nacional de Justiça Algumas coisas funcionam melhor Quando tem a participação de todos A democracia também é assim Por isso é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país Justiça Eleitoral A Justiça da Democracia Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar Deficiência não é doença E essas dicas são para você Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física Procure acompanhar o passo dela Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas Se presenciar um tombo, ofereça ajuda Mas antes pergunte como fazer E ao planejar um passeio Verifique antes se existem barreiras Que possam impedir a passagem do cadeirante Como escadas e banheiros não adaptados Se o local não estiver preparado para receber um deficiente Recomende ao proprietário que faça as adaptações Cidadania é saber conviver com as diferenças Voltamos com o programa Questão de Ordem Estamos falando hoje sobre direitos das pessoas com deficiência A propósito de encontro importante Primeiro congresso realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil Nesta quinta e hoje, sexta-feira Eu estou aqui como vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência Da UAB Ceará O doutor Fábio Holanda Que está aqui comigo, meu convidado hoje aqui no programa Questão de Ordem A gente estava falando aqui no intervalo, doutor Fábio Sobre, no primeiro bloco O senhor falou muito sobre essa questão De mudança de cultura De mentalidade E isso se contrapõe muito A essa coisa brasileira Do legalismo Nós temos um direito romano Ele vem lá Vale o que está escrito Uma coisa que tem que estar na lei Diferente, por exemplo, da Inglaterra Que o direito lá é muito mais consuetudinário Vem da tradição Vem das questões Que a própria sociedade vai estabelecendo Em cima disso, eu quero perguntar ao senhor o seguinte Dentro dessa nossa lógica E dessa nossa tradição De lei De ter uma lei Fazer uma lei para isso É lei para tudo no Brasil? Lei para tudo Chega até a ser jocoso Um vereador de um município Propôs uma lei Para regulamentar a lei da gravidade Virou até Tudo É uma lei da gravidade Ele quer regulamentar através de uma lei Bom Mas isso serve para demonstrar Como no Brasil Tudo se quer resolver Através de uma lei E eu pergunto Aqui no Brasil A gente tem uma massa Que diz assim Tem lei que pega Tem lei que não pega Por exemplo A lei Maria da Penha Ela pegou A lei de defesa dos direitos do consumidor O código Que é uma lei Pegou O estatuto do torcedor Não pegou É uma lei que não pegou Continua zorra Confusão Não pegou Não tem punição Ninguém é punido A torcida desorganizada Faz e acontece Nada acontece Tem essas coisas Direito do consumidor Está completando Agora 25 anos Uma lei que pegou O direito do idoso Ainda O direito da juventude É uma lei recente A lei brasileira da inclusão Que só Entra realmente em vigor No próximo ano Ela pegou Ela está pegando Ou o senhor acha que ela vai pegar Ou o senhor acha que ainda Tem um longo caminho pela frente Olha Eu acredito Renato Que a lei brasileira de inclusão Já pegou Já pegou Já pegou Porque nós já temos Já uma ação direta De constitucionalidade Para um dispositivo Dessa lei A lei brasileira de inclusão Ela trata É algo que Eu até achei interessante O seu comentário Sobre o direito do consumidor Sobre o código de defesa do consumidor Porque há um contraponto Nessa ação direta De constitucionalidade A lei brasileira de inclusão Trata em um determinado artigo Dizendo o seguinte Que as escolas privadas Não podem cobrar Mensalidades diferentes Para alunos que possuam Ou não possuam deficiência Hoje em dia Alguns alunos Principalmente aqueles que Possuem deficiência intelectual Precisam de uma assistência diferenciada Isso E essa assistência diferenciada Fiz um programa aqui Sobre os autistas Pronto E essa assistência diferenciada Está sendo repassada O custo está sendo repassado Ao pai Isso Que tem que pagar Muitas vezes Uma mensalidade maior Ou até remunerar realmente Um outro profissional Estranho Alheio à escola Para prestar assistência Ao seu filho Isso foi muito debatido Principalmente na área Do direito do consumidor Como uma cobrança indevida Uma sobretacha Que deveria estar sendo Açambarcada Pelo risco De achar que uma escola privada Funciona Que não tenha Como objetivo lucro Então Dentro dessa 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 discussão Se defendia Dentro da área Do direito Do consumidor De que essa taxa É indevida E abusiva E a lei brasileira De inclusão Sacramentou isso Dizendo que Em um de seus artigos Que não Que não é Que é proibida A cobrança De sobretaxa Para alunos Que possuam Ou não possuam De eficiência Isso não foi vetado Não foi vetado Ah, que bom Mas logo em seguida Houve A confederação Das escolas Particulares Particulares Entrou com Uma ação direta De constitucionalidade Coisa que a OAB Nacional Isso é muito importante Que se diga Se manifestou agora Vai entrar Vai ingressar Nessa ação direta De constitucionalidade Na qualidade De Amigos Cure Que é amigo Da corte Ele vai Atuar Defendendo Esse artigo E a manutenção Para que Está no supremo Exatamente De que Para que os alunos Não precisem Não exista Diferência Diferência De mensalidade Para alunos Com ou sem Deficiência Ou seja Essa decisão Do supremo Vai gerar Uma normativa Nacional Vai com certeza A gente espera Que o debate Inclusive Constitucional Trazendo Trazendo aluno E os dispositivos Da convenção Internacional Dos direitos Da pessoa Com deficiência Ajude Aos nossos Ministros A terem serenidade De manter Esse dispositivo Que na verdade Ele proporciona O sentimento De igualdade De isonomia Aquele sentimento Maior Que eu gosto Muito de citar Rui Barbosa Quando ele dizia Que a verdadeira Igualdade Consiste em aquinhoar Os desiguais Desigualmente E eu acho Que é essa A tônica É esse o sentido Desse sentimento Por uma verdadeira Acessibilidade Aliás Eu não sou advogado Mas eu sou um curioso E eu faço muitos Programas aqui A gente lê E termina De certa forma Aprendendo muito Mas eu tenho Impressão E essa é a minha Expectativa Que o Supremo Não vai de encontro A isto Que o senhor Acaba dizer Eu traçando um paralelo Que o Supremo Está discutindo Uma questão Com base Em um artigo Que já aconteceram Três votos Que considera A lei inconstitucional A pretexto De garantir O direito Inviolável A individualidade A descriminalização Da maconha Quer dizer Ora Se o Supremo Está caminhando Nesta direção Entendendo Que a pessoa Tem o seu direito Privativo Que o Estado Não pode invadir Nessa perspectiva Uma liberalização De um consumo De uma droga Que dá reflexo Depois Num convívio social Que a pessoa Ela pode consumir Por exemplo A maconha Dentro de um quarto E essa é a tônica Dos votos Que estão sendo proferidos No entanto Depois que ele fuma O baseado Ou sei lá O cigarro Ele vai interagir Com alguém Ou dentro de casa Ou na rua Ou vai dirigir Um automóvel Eu estou dizendo Eu não entendo Como é que o Supremo Vai tomar a decisão De encontro A isso Que o senhor Acaba de dizer Vamos aguardar E vamos torcer Para que o Supremo Chancele A constitucionalidade E que isso Que esse debate Sirva Para gerar Uma questão Uma posição Na sociedade Que isso é Mais importante A ideia É que isso aconteça Porque Na verdade O Supremo Já passou Por várias decisões Porque o questionamento Da constitucionalidade É meramente pecuniário As escolas Estão entrando Apenas Para postergar Um custo Existia uma coisa Absurda Antes dessa lei De uma orientação Do sindicato No site do sindicato Havia uma orientação De que as escolas Deveriam cobrar A taxa E dizia textualmente Que deveria ser firmes As escolas Devem ser firmes Na cobrança Da taxa Pois Educação É responsabilidade Do Estado Algumas pessoas Podem até achar Absurdo Isso Mas Enfim Quando a coisa Envolve dinheiro Geralmente Muitas vezes A gente não Se liga Com as coisas Das pessoas Com deficiência Porque não estão Relacionadas com dinheiro Mas quando Toca em dinheiro Geralmente Essa discussão Ela é muito ávida E muito Problemática Você falou Por exemplo Sobre lei que pega E lei que não pega Existe uma lei Municipal Do município de Fortaleza Que dá gratuidade As pessoas com deficiência física Em shopping centers Gratuidade No estacionamento No estacionamento Isso 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 Gera ainda Hoje Uma polêmica Muito grande Pois existe Um shopping De Fortaleza Um grande shopping Que não Não dá Essa gratuidade Outros shoppings Gostam Outros shoppings Tem uma lei Da câmara Que por exemplo Uma pessoa Que deficiência Chega no conselho Automóvel E hoje Já existe Automóvel adaptado Plenamente Ele não pagaria O shopping Não Essa lei Municipal Ela diz o seguinte Como é que é Ela tentou Regulamentar Duas coisas Em uma mesma lei A primeira hora Para consumidores Para pessoas Que se enquadram Como consumidor Bem como A isenção Para pessoas Com deficiência física O que é que acontece Houve uma discussão Muito grande Sobre isso Se a norma Poderia Estava regulamentada Ou não Só que após A edição Dessa norma Foi regulamentado O estacionamento E o usuário Também Através do decreto 5.296 Ou seja Trocando em miúdos O dispositivo Que trata Sobre a isenção Do estacionamento Para pessoas Com deficiência física Está regulamentado E está valendo Mas tem um shopping Que não aceita Mas um shopping Um grande shopping Não aceita E os outros Gostam de chamar De cortesia Como se estivesse Saindo uma cortesia E aí com o chapéu Literalmente alheio Exatamente Então por exemplo É uma lei Que Que passa por problemas Porque tem Um envolvimento Econômico Quando a coisa Se descamba Para a questão Econômica O altruísmo Fica de lado E o interesse Capitalista Acaba prevalecendo Eu tenho muita esperança De que o Supremo Vai vencer essa questão Porque Outra questão Muito importante Que foi vencida Pelo Supremo É a questão da homoafetividade Na outra vez Que nós estivemos aqui Foi falando sobre isso Foi um artigo Que eu escrevi Que conseguimos Uma homenagem Aqui na Assembleia Logramos o primeiro lugar Nesse Congresso Latino-Americano De Assuntos Constitucionais E nesse momento E nesse momento A gente venceu Esse tema Eu acredito Que o Supremo Vai conseguir vencer Mais uma vez Esse lobby Econômico Desse dispositivo E a gente Poder ter Um momento De maior igualdade Nem tudo Nem tudo está perdido Doutor Fábio Que normatizou Aquela chamada Segunda hora Do estacionamento Dos shoppings Você passava Uma hora No shopping Por exemplo Você chega no shopping É seis reais A primeira hora Ok Se você chegasse lá Uma hora E dois minutos Você teria que pagar Doze reais Como você pagou Uma hora cheia Isso era um absurdo A Câmara legislou E hoje Os estacionamentos Todos respeitam E essa lei pegou tanto Que o indivíduo chega E diz Epa Que é isso Não Eu só pago a fração Ou então Eu vou chamar a polícia E o sujeito Não Porque a lei Quando pega O indivíduo Então por exemplo Se o estacionamento É seis reais Você divide a hora Em quatro partes De quinze Se você Chegou seis e dois Você paga seis reais E um quarto Na fração No caso Em cinquenta Você paga sete e cinquenta Não paga mais os doze Quer dizer É uma lei que pegou É como a lei Do direito do consumidor Antigamente Você comprava um produto estragado Voltava lá O gerente E só faltava Lhe agredir Hoje em dia Você pega O supermercado Faz a questão Que ele sabe De um processo Ele paga multas Altíssimas Quer dizer Coisas Coisas realmente Importantes E o outro Foi a questão Dos biombos Dos bancos Para proteger O cidadão Que vai ali Receber dinheiro Uma coisa tão simples Tem um biombo Que protege o indivíduo Ali da chamada Saidinha Ali muitos Marginais Circulam nos bancos Para saber Quanto Você recebia dinheiro Ali na frente De todo mundo Os bancos Num shopping O jeitinho brasileiro Impressionante Você chega num shopping Está um pouco apressado Não tem vaga E tem uma vaga Lá do deficiente Aí vem aquela tentação De estacionar Não deixar de ser hipócrita É bem rapidinho Bem rapidinho Eu vou só comprar aqui Uma besteirinha de nada Mas eu noto Hoje que as pessoas Relotam E eu vejo as vagas Hoje E as pessoas procurando Isso é uma mudança De postura De cultura Isso é importante Isso daí realmente Eu acredito que a mudança De cultura Até permeia muito O ativismo também Hoje a gente tem Antigamente era muito difícil Você ver pessoas Com deficiência Conquistando a rua Isso Andando por aí Ainda hoje É como se elas não existissem É Muitas vezes As pessoas perguntam O IBGE recentemente Falou Enfim Fez sua pesquisa E nós temos hoje 45 milhões de pessoas Com deficiência No país É 45 Ou no estado do Ceará 27% das pessoas Tem algum tipo Aliás 23,7% das pessoas Da população do estado do Ceará Possuam algum tipo de deficiência E as pessoas perguntam Mas onde estão essas pessoas? Ainda estão em casa Porque Apesar de você ter De existirem muitos benefícios Auxílios Etc Não há aquele estímulo Para que a pessoa saia de casa Até é interessante Quando se fala Por exemplo Do custo social Que uma lei Dessa Poderia trazer Mas na verdade O benefício social Ela é muito maior A lei Por exemplo Que dá gratuidade Ao deficiente físico De estacionar De colocar o seu carro Em estacionamentos O seu carro Ou aquele com o qual Ele esteja andando Fazendo uso Em estacionamentos De grande porte Porque essa é a intenção Da lei É possibilitar Com que ele possa Ir e vir É a sensibilidade De que alguns pontos Da cidade Não gozam De acessibilidade E se você der Um estacionamento Se você der Um local Para que ele utilize Como uma espécie De bolsão Ele possa se deslocar Com mais facilidade Na cidade Esse é o custo social Que uma lei Como essa Impacta Se torna Cachapante A gente poder Verificar Que há Que há Esse tipo De mudança Fortaleza É uma cidade Que está mudando Nesse aspecto Mas a gente Ainda verifica O seguinte Que a prioridade Das políticas Para pessoa Com deficiência Variam de gestão Existem gestões Em que Há um compromisso Maior E outras Que é ainda Diferente Não é política De estado É E esse aspecto É que acaba Fazendo com que A gente Regrida um pouco Ou dê um passo Ou dois Para trás Para depois Dar alguns passos Para frente A ideia é que Enfim Que isso realmente Se transforme Em uma cultura E não Uma herança Positivista Ou uma exceção É Até a nossa bandeira Mostra a nossa herança Legalista Positivista Quando está escrito Ordem e progresso É uma abreviação Da máxima positivista Amor por princípio Ordem por meio Progresso por fim Herança aí De Augusto Conte Augusto Conte E por aí vai Mas A ideia é que A gente possa Vencer esse aspecto Legalista A gente Não debater mais Sobre A necessidade Ou não De uma rampa Ou da inclinação De uma rampa Porque tem que ser Dez graus Quatro graus Cinco graus Seis graus Não A quantidade de graus Suficiente Aquela pessoa Que possui Maior debilidade Vencê-la Com independência É essa A tônica da convenção É essa É que você possa deixar Que a ajuda Seja O mínimo possível Porque se a pessoa Puder ir e vir Com o mínimo possível De ajuda Ela vai ter A maior independência E assim Maior dignidade O Fábio Eu estou vendo aqui Que a AMC Lá no encontro Ela fez credenciamento Para a utilização De vagas especiais Como é que é isso? Quer dizer As pessoas recebem Esse credenciamento Como é que é isso? Você pode explicar Como é que é? Foi feita uma legislação Sim Que regulamenta O acesso Às vagas Que costumam ser Chamadas de vagas Especiais Ou vagas Recebadas Para pessoas Com deficiência Existe uma resolução Nessa resolução Se diz Quais são os critérios Quais são as pessoas Que podem usar Esse tipo de vaga E estabeleceu Uma maneira Porque antigamente Você colocava Aqueles adesivos De cadeira de roda No carro E colocava Na vaga Não existia Uma regulamentação Então qualquer pessoa Podia lá Colocar o seu adesivo Estacionar E hoje não Hoje não A vaga O direito A vaga Não está ligada Ao carro Então não interessa Se tem adesivo Ou não É necessário Uma credencial Móvel Que você porta Consigo E ao estacionar Você posiciona Essa credencial No painel No painel Do carro Como se fosse A zona azul Isso Que por sinal É outro problema Porque Enquanto a gente Caminha para frente Já há coisas Que caminham para trás O estacionamento Eu queria te parabenizar O Fábio A todos lá Na UAB O encontro Debateu O princípio Constitucional Da acessibilidade Foi assunto lá Do Fábio No debate dele Que foi hoje de manhã Direito das pessoas Com deficiência E responsabilização Do poder público Interessante isso Exercitando a acessibilidade Atitudinal A ética E a solidariedade Com a doutora Débora Da UAB do Rio O desafio da inclusão Educação Trabalho, moradia, acessibilidade Desporto e arte Porque a pessoa com deficiência Como bem disse aqui O doutor Fábio Ela é uma pessoa É um cidadão É isso aí A deficiência Não pode ser um pretexto nenhum Para que ela tenha acesso A uma vida normal Com lazer Com cultura E principalmente Com respeito Respeito a ela como pessoa Como integridade Como pessoa Como cidadã Doutor Fábio Muito obrigado Parabéns Eu agradeço Gostaria também De convidar A todas as pessoas Que estejam nos assistindo Participar da comissão De defesa Dos direitos Da pessoa com deficiência Da UAB Nós estamos Todos juntos Aí a doutora Liduína Doutor Gerson Mariana Eduardo Eu Doutora Mariana Lobo Oi? É a doutora Mariana Lobo? Não Não A doutora Mariana Que a doutora Mariana Lobo Que é a deficiora pública Ela Ela Atra O núcleo de pessoas Com deficiência E era a secretária de justiça Na época que eu estive Como presidente Do conselho do estado Ela era a secretária de justiça Também Também faz parte Mas no caso A doutora Mariana Que trabalha conosco Lá na comissão Da UAB Enfim Todas as pessoas Com deficiência Que estão nos assistindo Estão verificando Não desistam Participem Venham conosco Junto com a comissão Se tiverem algum problema Nos procurem A gente pode orientar Da melhor forma possível Intermediar Inclusive Em algumas situações Para conseguir contribuir E construir essa cultura De inclusão De acessibilidade Mas principalmente De paz Felicidade Saúde Que é dentro Desse 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 sentimento De De plenitude De De felicidade De autorrealização Que a gente quer Transformar A sociedade Com relação A inserção Das pessoas Com deficiência Valeu Fábio Obrigado por ter vindo Muito obrigado Parabéns a todos Lá da UAB Parabéns ao doutor Valder Tari Presidente da UAB E a Comissão de Defesa Dos Direitos Das Pessoas com Deficiência Da Ordem Dos Advogados do Brasil Este foi o Questão de Ordem De hoje O Questão de Ordem Fica por aqui A gente volta Na segunda-feira Até lá Bom final de semana Você fica constrangido Quando encontra uma pessoa Com deficiência Então está na hora